Fala galera do Frutíferas Orgânicas, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou ensinar você a saber, a olhar para a sua planta, saber que ela está pedindo água. É possível só de bater o olho na sua planta, saber em casos um pouco mais avançados, que não é aconselhável. Mas eu vou explicar dois métodos aí para você cuidar direitinho da sua plantinha. Para quem não me conhece, eu sou o Austin Fraide e você está no canal Frutíferas Orgânicas. Bom pessoal, atrás de mim aqui está uma amoreira, uma amora carregada de frutos. Está aqui em uma lata de 18 litros, frutos, frutos, frutos. Tem frutos ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ali na frente já maduros ali, carregada de frutos. Gente, excelente frutífero para vaso, produz várias vezes ao ano. Delícia gente, que coisa mais abençoada de Deus. Olha só gente, coisa lindona. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês, primeiro, evidência, as folhas dela. Está vendo como é que é? Estão mochinhas, levemente querendo ficar meio quebradiças. Então esse é um indício extremo, bem forte, que a sua frutífera está precisando de água. Está vendo que ela está com a mochinha, está triste, as folhinhas para baixo. Esse é o primeiro indício pessoal, está nesse nível aqui, está precisando de muita água. Algumas são mais exigentes, outras não. Outro método pessoal, é esse aqui, infalível, dedão. Pegou o dedo, colocou, saiu seco. Água pessoal, está certo? Então você, e também com o tempo pessoal, se você estiver começando agora, não se preocupe. Com o tempo você vai bater o olho na sua planta, você já vai saber. Aqui do lado também, nós temos aí um aqui, não está tão evidente, mas esse aqui, até moia. Até moia também, as folhas dela ficam um pouco, levemente mais levantadas, né? Então indica aí que está precisando de água também. O teste aqui também, ó. Olha lá, ó. Está vendo? Se está seco, falta água, está certo? Manter sempre levemente úmida pessoal. Então essa é a dica, bem simples, porém muita gente que está iniciando agora não sabe. Se você gostou, deixa o like para fortalecer, para a gente fazer mais novos vídeos com as dicas básicas e avançadas para todos. Abraço!